Terminam hoje e daqui a pouco as inscrições para o ProUni, que oferece bolsas de estudos em instituições de educação superior. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, boa noite. É isso mesmo, Aline. As inscrições vão até às 23h59min desta quinta-feira, no horário aqui de Brasília. O ProUni oferece vagas de educação superior em instituições particulares de ensino. Nesta edição do programa, são oferecidas mais de 116 mil vagas em quase 900 instituições de ensino em todo o país. O número é maior do que a edição passada do programa. Do total de bolsas disponíveis, cerca de 69 mil são integrais e 47 mil parciais. São Paulo é o estado com maior número de vagas, com 30.519, seguido de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Para se inscrever, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2014, com nota acima de 450 pontos. Além disso, não pode ter tirado zero na redação. O sistema do ProUni exige o número de inscrição e a senha usados no Enem. E lembrando que quem perdeu as senhas do Enem pode recuperar na própria página do ProUni na internet. O resultado da primeira somada sai no dia 22 desse mês. Aline. Tá certo, Carolina Becker. Muito obrigada pelas informações ao vivo.